Antes de iniciar um processo químico, avalie o cabelo. Observe se já foi processado anteriormente e a resistência dos fios na base, meio e pontas. A tcholamina é indicada para cabelos caucasianos, base lisa e fios cacheados ou volumosos. Faça o teste de mecha da seguinte forma. Deposite o alisante, deixe agir por 15 minutos e avalie a resistência dos fios na base, meio e pontas. Observe a cada 5 minutos até 25 minutos, se necessário. Retire o creme com água morna e lave as mechas com shampoo. Caso o cabelo esteja muito sujo ou com resíduos de creme, lave os fios com shampoo sem esfregar o couro cabeludo. Segue o cabelo antes de iniciar o processo, dividindo-o em quadrantes. Deposite sem excesso o protetor de couro cabeludo no couro e na pele em volta dos fios. Aplique de 10 a 20 ml da loção pré-química nos fios, na área já processada anteriormente ou que esteja mais sensibilizada. Se necessário, utilize também o protetor de couro cabeludo para isolar a mecha. Iniciando pela nuca, aplique o creme relaxante na área virgem, mantendo 1 cm de distância do couro cabeludo. Alinhe com delicadeza os fios com o pente. Observe o grau de amolecimento da fibra entre 10 a 20 minutos. O tempo varia conforme a resistência e saúde dos fios. Após esse tempo, avalie o grau de desondulação e se já alcançou o liso. Caso ainda não tenha alcançado o grau de desondulação necessário, deixe mais tempo, sempre avaliando a fibra a cada 5 minutos. No lavatório, umedeça o cabelo e enluve a fibra até as pontas, finalizando e uniformizando a desondulação. Na escova progressiva, não é necessário alcançar o liso intenso, apenas o relaxamento da fibra. Enxague muito bem o creme tiolamina com água morna, por 10 a 15 minutos. Lave duas vezes delicadamente os fios com o shampoo pós-química Mutare, mantendo a fibra sempre alinhada. Enxague e enxugue os cabelos. Aplique cerca de 5 ml da ampola Fast Force, distribuindo uniformemente nos fios. Não enxague. Borrife o repositor de queratina Fast Repair em todos os fios. Penteie garantindo a distribuição dos produtos. Não enxague. Em seguida, escove todo o cabelo, deixando-o liso. Caso deseje, após a escovação, piastre em mechas finas entre 8 a 10 vezes cada mecha. Deixe esfriar. Para finalizar, divida o cabelo em quadrantes e aplique Multiple Mask Fluid por partes em mechas de aproximadamente 3 dedos de largura. Aplique pequena porção e escove a mecha sem tempo de pausa. Após escovação, piastre se desejar. Assista também o passo a passo das outras químicas e forças da linha Mutari Relax. E conheça toda a linha Mutari em www.mutari.com.br Garanta ainda mais sucesso para seu salão. Mutari. Com você, pela beleza. Faça o teste de mecha no topo da cabeça, na parte posterior, pois é a região onde os cabelos costumam apresentar maior sensibilidade. Caso a fibra esteja mais sensível em outra área, realize o teste nesta região. Sempre faça o teste de mecha. Mesmo que seja o retoque de base crescida, é importante verificar qual o grau de resistência no dia do tratamento. Em caso de dúvida, faça o teste com duas forças diferentes. Ou, em caso de cabelo misto, faça o teste em áreas diferentes. Caso o cliente tenha cabelo muito denso ou muito longo, faça o processo de aplicação da tiolamina por partes. Primeiro a parte de trás e enxague. Depois, faça a parte da frente e enxague. Na hora do enxague, lembre-se que a água morna e não quente facilita a remoção do creme de tiolamina e de resíduos alcalinos internamente. Enxague bem a nuca e limpe o lavatório neste local. Ao piastrar os cabelos, após borrifar o repositor de queratina Fast Repair, lembre-se, quanto mais finas forem as mechas e mais vezes forem piastradas, mais liso ficará o cabelo. Legenda Adriana Zanotto